O debate é o seguinte, em que medida que é ilegítimo, que medida em que não é emancipatório quando impõe uma agenda para além daqueles interesses. Volta ao carnaval, queria pular o carnaval e ir para a agenda, mas volta ao carnaval. O carnaval existe porque as pessoas precisam, a sociedade precisava. Eu conversava com o Antônio antes da chegada, ou seja, as pessoas precisam. A sociedade inventou o carnaval, isso há séculos. Quatro dias de botar o pé na jaca, ou seja, por quê? Porque precisava, 361 dias de trabalho, quatro dias e tal. Quando nós prolongamos isso, ou seja, quando nós vulgarizamos isso, intensificamos isso, isso é bom para a sociedade? Isso cumpre o seu papel antropológico? Isso cumpre o seu papel libertador, compensatório que a sociedade precisa de férias? Ou, atendendo negócios e atendendo interesses que não são da sociedade, isso impõe uma certa agenda que, na verdade, vulgariza, constrange, empobrece? Antes disso, uma observação, Chileta, que tu colocasse bem, que as pessoas precisam do carnaval, etc. Mas, de qualquer maneira, a mídia influenciou, de uma maneira, no carnaval, que ela deixou o carnaval algo rígido. Porque o discílio de escola de samba, por exemplo, ele é cheio de regras. O carnaval sempre foi uma coisa espontânea. De parada militar. Exato, cheio de regras que têm que ser cumpridas, inclusive de horário, e o carnaval sempre foi algo espontâneo, que as pessoas iam para a rua a hora que quisessem, etc. E até, de certa forma, há uma tensão no discílio de escola de samba, porque é aquela competição em cima de regras, etc. Então, isso tudo criado pela mídia, que passou a transmitir os desfiles e que passou... Aí as exigências... Sim, mas o regramento não é tanto pela mídia, o regramento é, sobretudo, pela competição. Não, mas a origem das escolas de samba, havia uma competição, mas saía tudo muito espontaneamente, espontaneamente, desfilava espontaneamente e alguém achava, essa aqui passou mais empolgada, essa aqui passou... Mas tu mesmo levantaste. Agora, depois, com o tempo, foram se criando regras, regras que hoje a gente chama, são os quesitos, e muitos dele, para transformar tudo num espetáculo, mais do que... Então, mas tu mesmo levantaste a questão dos blocos de rua de Porto Alegre, que eu acho, e outros lugares estão surgindo, é uma vontade da sociedade, nesse caso do carnaval, com menos regras. Se eu quero desculpar, sem ter horário... Eu boto a fantasia que eu quero, ou não boto a fantasia... Eu vou lá para o meu bloco, junto com meus amigos, eu boto a fantasia que eu quero... Eu não boto a fantasia que eu quero, eu vou lá fazer. Eu acho que é uma volta... É o Galo da Madrugada, em Recife, é o Carnaval da Bahia, tem... Essa ansiedade no antropológico... Eu acho que a mesma coisa... Muito embora o Carnaval da Bahia, o de Recife, também... Porque na Bahia, tu pode pular por fora ali, agora se tu quiser usar a estrutura do trio, tu bota o abadá, que é R$ 600,00. Mas o de Recife, não, tu vai para o meio do povo... É uma coisa... Eu gosto muito do Carnaval de Olinda. Eu acho que os dois se influenciam, o grande evento influencia a mídia, e a mídia turbina aquilo ali, dizer assim, onde é que... Quem está influenciando quem, de novo, a gente vai... Será que um não está exagerando? A gente percebe isso, quando a população já está de saco cheio de ver determinada coisa, eu acho que consegue dissolver um pouco. Tudo bem, mas vamos transcender um pouco a mídia. É suportável, é razoável um país, por exemplo, nada contra o futebol e nem a Copa do Mundo, mas submeter-se à sua estética, aos seus interesses, à sua expectativa esportiva, à construção e tal, a uma empresa internacional que determina... Isso é razoável, essa... Você está falando de Copa do Mundo? Voltei para a Copa do Mundo. Voltei para a Copa do Mundo. Eu estava falando de Carnaval. Porque é diferente um pouco do Carnaval. O Carnaval, só voltando aí. O Carnaval, ele se desdobra, isso quer dizer, o que as emissoras cobrem? Aqueles dias ali, mas daí a cidade tal faz o Carnaval fora de hora, uruguaiana, e tem pouca cobertura de imprensa, a outra resolve estender. Eu acho que assim, a sociedade vai se manifestando de acordo com os seus interesses. Mesmo com a grande rede, a rede Globo Dança, que faz a grande cobertura do Carnaval, tem essa diversidade, essa polaridade e essa apropriação, inclusive a reação popular a esse tipo, que são os blocos. No futebol e nesta Copa, não tem isso, né? Ou seja, me parece que há uma determinação sobre o esporte e, portanto, sobre a cobertura e, portanto, sobre o jornalismo e, portanto, sobre toda a... Celso, o relativo, não vamos esquecer que há só uma empresa que transmite oficialmente, que é aquela que ganhou a parada, ganhou lá a licitação e vai para a Copa oficial. Como foi de Jogos Olímpicos, agora na Rússia. Tem só uma. E, no entanto, as outras estão correndo atrás. Nessa semana, ainda, nós vamos estar na sala de aula, eu pude acompanhar um pouquinho mais os Jogos Olímpicos de Inverno lá na Rússia e ficou bem claro, quer dizer, a recorte em os direitos. Então, ela fazia, e não era em tempo real, hein, de toda maneira, mas vamos lá, fazia a cobertura total daquilo que ela escolheu. Não era ao vivo, não acompanhei. Era ao vivo, na verdade, não era ao vivo. Pela defasagem do fuso horário, eles gravavam e depois colocavam em seguida no ar. Parecia ao vivo, mas passava você prestar atenção... Aliás, muita coisa ao vivo é pré-gravado, grava e para lá. Como a própria Globo, quando faz o Oscar, que de vivo não tem nada, né? A Globo pré-grava o Oscar, tipo, vota. Mas, enfim, era ela que tinha os direitos. Então, se valesse só essa ideia, as outras não iam fazer nada. Mas quando eu falava em empresa, eu não estava falando de uma empresa de comunicação, eu estava falando de uma empresa do evento, do espetáculo... Mas a FIFA virou uma empresa, de certo momento, porque ela é a federação de esporte. Claro, mas porque votaram e aceitaram. Então, eu, empresa FIFA, criei um evento. Tu queres isso? Para que as gregas? Foram buscar. Não, eu entendi o que o... Nós somos buscar. Eu obrigado a comprar. Acho que está questionando se vale a pena, né? É bom. Se vale a pena se comprar e abrir mão de certas coisas. Até de uma certa autonomia, porque a FIFA é determinada... Está mexendo na legislação, né? Então, está se abrindo mão de uma autonomia. Aqui tem a lei que não pode se beber em estágio de futebol. A FIFA diz não. Para ter Copa do Mundo, tem o que liberar. Que diminuiu a violência, diminuiu as mortes e acidentes. A FIFA determina não. Tem que vender bebidas. E só uma. E só uma. Vai ter uma lei que vai ficar em stand-by aí, vai ficar paradinha. Suspenderam o referente. Para de férias a lei. Mas eu tive duas vezes por um acaso, Celso, na África do Sul, antes da Copa da África. E a gente tem alguns encontros de pesquisadores. Eu estive na Cidade do Cabo, mas tinha que descer em Joanesburgo, onde estavam fazendo as obras, em própria Cidade do Cabo, estão fazendo obras também para os estádios. E depois retornei uma segunda vez. Uma, um ano antes, quando estava com a Copa das Nações, a outra já quase na Copa do Mundo. Eu acho que apesar de todas as críticas que se possa fazer essas coisas, eu assino embaixo completamente, vou deixar bem claro. Eu acho que apesar de tudo há uma coisa importante que é assim, você agenda, vou voltar as preocupações. Quer dizer, eu fui à África do Sul porque eu estava preocupado porque eu tinha uma pesquisa para fazer. Foi importante para a África do Sul, claro. Agora, eu não tenho a menor dúvida que foi importante para a África do Sul, para ficar conhecido. E mais, dentro da África do Sul. Porque eu assisti a propaganda institucional da África do Sul para si mesma. Ela teve que se voltar e olhar para ela. E ela fazia aquelas publicidades institucionais nos vários idiomas da África do Sul. não só o africaner, mas em Zulu. E botou a cara do negro, e a cara do branco, e a cara do outro sujeito lá. E isso deu uma imagem de África. Eu estou falando de um caso específico da África do Sul. Acho que para nós aqui vai ser a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que bem ou mal, nós chamamos... Não, eu acho que já em termos de... Eu acho que já... Tomara que essa de não vai ter Copa aí não aconteça isso. Eu acho que isso não vai acontecer porque... Não vai estar contra a Copa, tem que fazer antes dos gastos. Não teve chance porque ninguém perguntou. Eu acho que agora os gastos já foram feitos. O que a gente ouve de Brasil lá fora é Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro é o turismo sexual e é a praia. Ou é o carnaval, é um pouco de Bahia. Não é muito mais do que isso. Quem virar para cá vai ver um Brasil que vai ter Porto Alegre. Vai ter Curitiba. Eu estive agora conversando com um sujeito... Vai ter Manaus, Brasília. Eu estive agora com um sujeito... Mas eu nunca imaginei que havia um troço chamado Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Serra, aqui, Gramado, no Brasil. E o cara é um português. Ao mesmo tempo, eu estava... Ele vai ter um outro retrato de Brasil, das variedades de Brasil. Para bem ou para mal, mas somos nós. Mas precisava ser o Rick Marcio encantado. Ah, não. Mas ao mesmo tempo... Aí tem os desmandos. Ao mesmo tempo, leva para a mídia internacional as nossas esquisitices e... E as nossas mazelas. E quem sabe lá vai criar vergonha para os caras tentarem resolver o problema. Eu estava na China, vejo, num jornal de língua inglesa lá em Xangai, meia página daquela pancadaria que deu no estádio lá. Mas que coisa boa. No país da Copa acontece isso. Liga a CNN, a CCTV, o canal chinês, do governo chinês, botando, já que o Brasil está na onda, um programa inteiro sobre devastação na Amazônia e não sei o que, sobre perigos do Brasil. A agenda fica aberta. O Brasil está completamente exposto ao lado ruim, está completamente exposto na mídia internacional. Mas, veja, não é ruim que tenha também um lado ruim. Porque pode ser que a gente resolva um lado. Existe isso. Eu vi um programa, um desses repórter, alguma coisa, de uma emissora aqui, sobre a África do Sul, em que isso foi feito depois da Copa da África do Sul e as pessoas reclamando. Por quê? Porque elas foram removidas de suas casas na preparação para a Copa e colocadas em containers e, passados dois anos da Copa, ainda viviam em containers. As prometidas casas não foram construídas. Aí o jornalismo no entorno do grande evento. Mas aí o problema não é da Copa. O problema é da autoridade da África do Sul, que não cumpre a sua parte. Exatamente. Mas eu acho que isso é bom também, que a empresa das nove é aqui mostrar nossas mazelas. Lógico que isso é bom. Lógico que é. Agora, por exemplo, eu achei importante que... Não sei se vocês viram um programa na TV, circulou bastante pela internet, eu mesmo mandei para algumas pessoas, de um veículo de esporte, uma revista esportiva francesa, falando sobre o Brasil, absurdamente, algumas realidades... Uma matéria, segundo Forjada, segundo... Nossa, mas acaba com o país assim. Sim, mas aí é aquele jornalismo ruim, né? Por favor, não... Não, apenas chamar a atenção, eu acho que esse episódio dessa semana da Adidas, com essas camisetas, fazendo apologia do turismo sexual no Brasil, e a reação do governo brasileiro, foi uma coisa positiva. Então, eu acho que, na verdade, essas interações, elas são também interessantes, e eu diria que daí, às vezes, eu sempre tenho medo, digo sempre isso para os alunos de sala de aula, né, Celso? Às vezes, a gente joga muita culpa na mídia. E eu acho que também a culpa tem a ver com a sociedade, com as autoridades de cada sociedade. Concordo, concordo. Ok. O Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, o jornalista Antônio Rolfel, professor do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, jornalista Renato Dornelis, e com o publicitário e jornalista Alfredo Fedrizzi. Até a próxima semana.